Mais de 100 profissionais, em sua maioria merendeiras da Rede Municipal de Ensino de Maral, participaram no mês de julho de uma capacitação em alimentação, ministrada pela Emateras Car. As oficinas fizeram parte da programação do 8º Fórum Internacional de Educação. Confira como foi e aprenda uma das receitas ensinadas, o bolo de cenoura sem açúcar. Há cerca de 7 anos, a Emateras Car realiza oficinas de alimentação para as merendeiras da Rede Municipal de Ensino de Maral, sempre com foco na segurança alimentar e nutricional. A atividade de hoje, então, ela faz parte do 8º Fórum Internacional de Educação. Ele é realizado a cada 2 anos e tem o objetivo de capacitar todos os profissionais da área da educação. No turno da tarde, os profissionais se dividem em áreas específicas. Então, aqui na Escola Frei Wilson João, a gente tem as serventes, o cargo delas é serventes, elas são merendeiras de cozinha. E o objetivo é ampliar o conhecimento, também atualizar os conhecimentos em todas as áreas da educação, inclusive relacionado à alimentação escolar. A gente sempre procura trazer novidades, receitas, e através do trabalho das oficinas da Emater, a gente busca trabalhar os alimentos da melhor forma possível. Às vezes, um alimento que a gente pretende introduzir no cardápio, a gente busca, então, uma receita inovadora, algo assim. Até mesmo um produto, um alimento que a gente tem um pouquinho de dificuldade para inserir ali no cardápio escolar, e a gente percebe a importância dele. Então, a gente trabalha ele através dessas oficinas e o propósito, depois, é incluir esta receita no cardápio escolar. Devido às atualizações que teve na resolução, que foi em 2020, a última atualização, algumas normas se estabeleceram, como, por exemplo, proibição do açúcar para o cardápio infantil. Então, a gente tem que buscar uma receita de um bolo doce, mas que não tenha açúcar, que é o caso que a gente vai trabalhar este ano. Neste ano, além de abordar sobre os benefícios dos alimentos, as extensionistas ensinaram as receitas de massa com abobrinha italiana, muffin de espinafre, risoto de carne suína e bolo de cenoura sem açúcar. São alimentos saudáveis e nutritivos, preparados de forma que conquiste o paladar dos alunos. A capacitação, a gente descobre coisas novas que a gente nem imaginava. Vamos supor, vamos supor, um reaproveitamento de um alimento, ou o que fazer sem usar açúcar, porque agora a Pindai cortou praticamente zero açúcar. Então, esses cursos nos motivam muito, até para nós levarmos para casa. Pode sim ser feito coisas sem açúcar, pode sim ser substituído açúcar por uma fruta no bolo. Vamos supor, fazer um bolo, põe uma fruta cristalizada no meio do açúcar e os aproveitamentos que eles fazem com todo tipo de alimento. Para nós, pelo menos do meu ponto de vista, nós aqui, por ter conversa, é muito importante isso, porque, por verdade, a gente descarta as coisas que a gente não tem noção do quanto aquilo também é importante. E inserir isso para as crianças, para elas, que vão chegar a casa e vão contar para a mãe. Mãe, nós conhecemos alguma coisa, mas não é possível. As mães reivindicam perguntam, sim, é possível, sim. Então, cada ano é uma novidade, cada ano é uma surpresa. Essas oficinas, a gente tenta mostrar para elas que tem sim como a gente aproveitar e o quanto isso é saudável. Então, nesse sentido, é maravilhoso isso, não é possível. Sem contar que as gurias, eles são maravilhosos, né? Mas até dão uns cursos assim que não tem explicação. E foi o tradicional bolo de cenoura, só que na versão sem açúcar, que nós vamos aprender a fazer agora com a extensionista Simone Busnello Durante. Olá, nós vamos preparar hoje o bolo de cenoura com aveia, sem farinha de trigo e sem açúcar. Um bolo muito nutritivo, que usa cenoura, passas de uva, ovos, óleo, sal, flocos de aveia e fermento químico. Esta receita é muito saborosa, mas especialmente muito nutritiva. Em função da cenoura, nós teremos uma receita rica em vitamina A. Ela é excelente para nos auxiliar na questão imunológica do nosso corpo, protege os nossos olhos, auxilia na questão da pele, dos cabelos e das unhas. Uma fonte especial de vitaminas, excelente para crianças e adultos. A preparação desta receita é fácil e muito prática de ser feita. Nós começamos utilizando quatro ovos inteiros. Tudo isso no liquidificador. Meia xícara de óleo. 250 gramas de cenoura lavada, picada, in natura. Tudo isso no liquidificador. Colocamos também uma pequena pitadinha de sal. Uma xícara de uvas passa brancas. Batemos tudo isso muito bem no liquidificador. O segredo desta receita é bater por, no mínimo, três minutos estes ingredientes, para que o bolo fique com um sabor mais adocicado pelo açúcar presente nas uvas. Este é o segredo desta receita. Vamos bater? Vamos bater? Vamos bater? Após batermos por três minutos esta receita, nós vamos acrescentar duas xícaras de aveia em flocos. Pode ser aveia flocos finos ou aveia flocos grossos. Voltamos a bater tudo novamente. Para finalizar, nós vamos acrescentar uma colher de sopa de fermento químico. Podemos bater rapidamente ou então apenas mexer com uma espátula. misturando tudo suavemente. Após misturarmos o fermento, nós despejamos em formas no formato cupcake, lembrando sempre que esta receita rende aproximadamente 24 unidades. Este bolo de cenoura sem açúcar e sem farinha de trigo, ele pode ser assado em formas tamanho cupcake, formas retangulares ou formas redondas com furo. Lembrando que a temperatura do forno é 200 graus e o tempo médio para ser assado é em torno de 20 minutos, dependendo do forno. Obrigada, Simone, por nos ensinar a receita do bolo de cenoura sem açúcar, uma opção mais saudável para o nosso dia a dia com esse bolo que é uma delícia. Se você tem alguma pergunta ou sugestão de reportagem ou receita, envie para a gente através do QR Code ou pelo número que aparece aqui na tela.